A partir da assinatura do primeiro acordo, Ronaldo e Cruzeiro terão um período de até 120 dias para concluir a venda definitiva da SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Neste período, o ex-jogador vai fazer aportes de emergência de cerca de 21 milhões de reais para dívidas na FIFA, além de salários do final do ano. Depois disso, a nova empresa terá de repassar 20% de suas receitas para o clube que dá dívida de quase 1 bilhão de reais. Ronaldo e o Cruzeiro assinaram uma proposta vinculante de aquisição, um instrumento parecido com um memorando de intenções em que estão definidas as bases do acordo. O prazo para a conclusão da venda é de 4 meses. Quem assinou o acordo com o Cruzeiro foi a empresa Tara Esportes, com sede em Madri, de propriedade de Ronaldo. Ele é o único sócio. Ainda não foi detalhado se ele terá parceiros no investimento. Como primeira medida no Cruzeiro, Ronaldo vai injetar dinheiro para resolver a questão do transfer ban, proibição de contratação no valor estimado de 21 milhões de reais. Ainda não está definida em que período serão desembolsados os 400 milhões de reais previsto para a venda do clube. É certo que a SAF, com Ronaldo, terá de repassar 20% de toda a receita para o pagamento da dívida, assim como 50% dos dividendos. A empresa não é a devedora, e sim o Cruzeiro. O clube está incluído no regime centralizado de execuções para unificar todas as dívidas civis e trabalhistas. A grande questão não é só quanto o investidor vai dar de aposte, mas quanto pode conseguir de receita. O grande ponto é a capacidade de Ronaldo como gestor para alavancar mais receita. Por fim, na proposta veiculada assinada entre as partes, está previsto que, se Ronaldo optar um dia por revender a SAF, tem de dar prioridade para o Cruzeiro recomprá-la. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto